Com a camisa do Santa Cruz, o cara fez gols importantes e virou ídolo. Este ano foi contratado pelo Remo, chegou a Belém do Pará com status de estrela. No mês passado foi embora e virou notícia por estar supostamente pedindo emprego pelas redes sociais. Será? Pra tirar essa história limpa, o replay foi ver por onde anda o CR7. Batemos na porta da casa do Flávio, no bairro de Chão de Estrelas, e nada. Então a gente tentou a casa da esposa. Olha aí o homem, cuidando da nova cria. Fabrício, de menos de um mês, é o segundo filho do atacante. Quando ele foi pai pela primeira vez, o replay mostrou o jogador todo desajeitado pra cuidar do bebê. Mas agora, Caça diz que tá craque. Acostumei. Flavinho até na época não deixou, né? Fui mais pra casa dele, mas isso aqui como é mais novo, então isso aqui só faz mais dormir, aí fica mais fácil de trocar. E falando de futebol, Caça-Rato explica por que saiu tão rápido do remo. Muita coisa é muita coisa errada, né? Aí eu preferi conversar com a diretoria e pedir pra sair. E o jogador garante que tem propostas de vários clubes. Conversei com meu empresário, ele tá resolvendo essa questão aí. Acho que daqui a duas semanas já tô trabalhando de novo. Enquanto não define o próximo destino, Flávio Caça-Rato aproveita pra relaxar bastante. E pra isso, o lugar preferido dele é a piscina. Entre mergulhos e brincadeiras com o filho e o enteado, um pouco mais de papo. E o Santa Cruz, Caça-Rato? Tem volta? Eu deixei minha porta aberta no Santa Cruz, fiz minha história no Santa Cruz. Torcedor me conhece, gosta de mim. Sei que esse não é o momento de voltar pro Santa Cruz agora, mas Caça-Rato segue. Quem sabe um dia eu possa voltar e usar aqui no Santa Cruz. E ele avisa que o tal Caça-Rato que está se oferecendo na internet é falso. Quem me conhece sabe que eu não sou de fazer isso, né? Nunca precisei pedir emprego a ninguém. O Instagram que eu tenho, o verdadeiro tá aí, meus dois filhos no colo, né? O resto é tudo falso. Na conta verdadeira, o atacante se diverte postando selfies... E até a foto da nossa entrevista. Que figura! Boa sorte! Até a próxima, Caça-Rato! Tudo que é bom merece replay!